Aqui o crime é nóis, o fuzil canta a vera A bala come e solta Não fugimos da guerra E no Antares é seleção dos porra louca Que cai pra pista, faz a lipe, traz lucro pra boca O bonde é especialista e só traz carro importado Assalta bom com carro forte, o bonde é procurado Celebridade ou não, nós não saímos da mídia Tantamos na capa do jornal, televisão, revista Atividade pura, só tem mente brilhante Rotina perigosa, profissão traficante Tira o bico do olho, que se eles tenta já sabe O jogo é sujo, bicho pega esse é o Antares Granada na cintura, meia dor de luneta A nove tá no couture, e o perigo na veia E a Globo divulgou, que esse é o nosso nível Que o bonde do Antares é a elite imbatível Igual, esse bonde ninguém viu E quando os vermes chegam, nós já vem passando rodo Aqui o calibre é grosso, esse é o bonde do Antares Do fuzil que posta fogo Igual, esse bonde ninguém viu E quando os vermes chegam, nós já vem passando rodo Aqui o calibre é grosso, esse é o bonde do Antares Do fuzil que posta fogo Aqui o crime é nóis, o fuzil canta a vera A barra come e solta Não fugimos da guerra E no Antares é seleção dos porra louca Que cai pra pista, faz a lipe entrar no crupador O bonde é especialista, e só traz carro importado Assalta a mão com carro forte, o bonde é procurado Celebridade ou não, nós não saímos da mídia Tantamos na capa do jornal, televisão e revista Atividade pura, só tem mente brilhante Porrote na perigosa, profissão traficante Tira o bico do olho, que se ele estrenta já sabe O jogo é sujo, bicho pega, esse é o Antares Granada na cintura, meia dor de luneta A 9 tá no pôndre, e o perigo na veia E a Globo divulgou, que esse é o nosso nível Que o bonde do Antares é a elite imbatível Igual, esse bonde ninguém viu E quando os vermes chegam, nós já vem passando o rodo Aqui o calibre é grosso Esse é o bonde do Antares, do fuzil que costa o fogo Igual, esse bonde ninguém viu E quando os vermes chegam, nós já vem passando o rodo Aqui o calibre é grosso Esse é o bonde do Antares, do fuzil que costa o fogo Isso é o bonde do Antares, do fuzil que costa o fogo Obrigado.